Tem um brilho no olhar Que me deixa na mão Hipnotizado e sem pensar Tô sentindo o corpo Você tem sabor de ormelã Com o nosso refrescante Eu fico pensando na galoja A dor distante Moço e mel, moço e mel Você colocou em minha boca Moço e mel Analisou já alguma coisa? Despertando essa paixa Você tava analisando? Vem falar comigo Doce e mel Analisou já? Doce e mel Despertando essa paixa louca Você tem um brilho no olhar Que me deixa na mão Hipnotizado e sem pensar Tô sentindo o corpo Você tem sabor de ormelã O nosso refrescante Você tem sabor de ormelã Que me deixa na mão Você tem sabor de ormelã Que me deixa na mão Doce e mel Você colocou em minha boca Doce e mel Despertando essa paixa louca Doce e mel Doce e mel Você colocou em minha boca Doce e mel 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 Doce e mel